Bom, primeiro antes eu gostaria de avisar que já é a segunda vez que eu estou tentando gravar essa jossa Porque o esse animal chamado Kalel, clicou sem querer no botão errado para parar o vídeo E aí ele acabou perdendo o vídeo E aquele vídeo estava muito bem explicado Mas bom galera, e aí galeria louca do Youtube, aqui é o Kalel ReddHog Vocês estavam com saudades dessa intro, estavam com saudades que eu sei, estavam com muitas saudades Estavam com saudades Tá, parei E galera, pelo que vocês estão vendo aí no título do vídeo, obviamente no título do vídeo, obviamente Está vindo uma par de gente aqui me olhando, tentando falar com o Kalel Depone Só que o Kalel Depone vai ter que ficar parado porque eu estou fazendo o vídeo Então galera, eu gostaria de falar uma coisa galera Sim, amanhã sábado vai ter a live Sim, vai ter a live Amanhã sábado, obviamente Porque eu sei que eu falei muito sábado nesse vídeo Que a gente até já perdeu o sentido da palavra Né galera, vai ser um vídeo que eu não vou editar muito e tal porque Esse é só um vídeo só para avisar que vai ter realmente live sábado Então, e galera, assiste esse vídeo completo que eu vou explicar muita... Muitas coisas, tá galera Então vamos lá Bom, nesse sábado de hoje eu vou ter... A live, obviamente, eu já falei isso umas 300 vezes, cara Vai falar logo o que você tem para falar Ô filha Ô filha da puta Bom, continuando Vamos ter live de pôr e tal neste sábado Caralho, para de falar muito disso aqui Então bem galera Bem, eu não sei que horas vai ser essa live Eu estou todo confuso hoje para gravar Ignora, tá? Se você estiver me achando meio enrolado para falar as coisas, ok? Vamos ter uma live neste sábado E como eu posso dizer, eu não sei que horas vai ser essa live, tá galera? Então, é bem provável que vai ser uma hora completamente aleatória Então fiquem sintonizados no canal E eu também gostaria de avisar uma segunda coisa Que é a segunda coisa que está aí no título deste vídeo Galera Se você está esperando, ó Você aí que está assistindo a este vídeo Que provavelmente vai ficar enchendo o saco na live Tá? Com o jogo, tá? Tá? Beleza? Ok? Tudo na chapa? Nossa, eu estou parecendo um rapper falando Bom Você aí que está esperando um jogo fodão Uma live com um jogo foda Jogando Pode tirar o cavalinho da chuva Porque não vai ter isso Por um simples motivo Porque essas lives de ponental servem para me conversar com a galera Servem para me conversar com a galera Para conversar com o pessoal Para conversar tanto com o pessoal da Universe Z Que eu não estou com muito tempo para conversar, né? Obviamente Por quê? Porque eu não estou com muito tempo para conversar Porque eu sou um cara muito ocupado Eu tenho dois canais para cuidar Eu tenho ação fixa para escrever Tenho animação para fazer Um monte de coisa Para quem não sabe Eu tenho outro canal lá Que é o canal de animação Que é o canal da Universe Z, né? E tal O canal oficial channel, né? Que é lá que eu posto a animação E a minha conta lá no espelho de fanfica Eu escrevo ação fixa para a Universe Z, né? Obviamente Me mando lá para a Universe Z É, eu já falei muito de Universe Z nesse vídeo E... Galera Lá na Universe Z Geralmente tem um evento ao vivo, né? Que são os eventos que eu gravo alguma coisa Só para conversar com os inscritos Conversar com os inscritos Não é uma live para ver eu jogando Porque se for eu ser uma live para ver eu jogando Eu estaria no Twitch TV agora Entendeu? Porra Se vocês quisessem só ver uma live para me ver jogando Eu gravava sem áudio Eu não fazia vídeo convidando ninguém, velho Eu gravava só o áudio, caramba Meu Deus Porque, tipo Não importa o jogo que está passando aqui Pode ser até um jogo, sei lá De pontinhos aqui Tipo Um jogo de, sei lá De boneco palito E dando para interagir com os inscritos Está de boa Porque esses Vídeos são para Falar com a galera Falar com os meus inscritos Falar com Com o povo da Universe Z Que eu não converso muito Porque eu sou muito ocupado E muitas outras coisas Porque eu não Dá para mim ficar conversando com todo mundo É claro Entendeu? Então se você aí vai vir lá na live Para ficar xingando Ficar falando merda Ficar falando muita coisa Cara, nem assiste a live E se você não gosta de My Little Pony Poxa, não assiste os conteúdos de Pony Aqui do canal Se você está aqui só por um conteúdo Assista com o conteúdo Que está te interessando Caramba Caramba Porque o meu canal Não vive só de uma coisa Meu canal vive de várias outras coisas Entendeu, gente? É isso que a maioria tem que entender Entendeu? Tipo E eu também E também Pony e tal Porque Eu ia ter que escolher Entre Pony e tal E transformar isso Eu pontei Pony e tal Porque eu gosto de My Little Pony também Entendeu? Eu achei mais interessante colocar E agora que Pony e tal atualizou Porque antigamente Eu não tinha como fazer isso aqui Como eu sentar Mudar as expressões do Pony Dá para fazer mais coisas agora Obviamente E Como eu posso dizer Eu acho que agora até me perdi E como eu posso dizer E é o único jogo que leve Para todo mundo jogar Entendeu? Todo mundo pode jogar no celular Todo mundo pode jogar no PC Para entrar na live Porque eu quero que todo mundo participe da live Eu quero que todo mundo esteja lá comigo Eu quero que meus amigos também estejam lá comigo Eu quero que o povo esteja lá comigo Conversando Porque Desde que eu criei a Universe Z Desde que eu comecei Fazer vídeo no YouTube Eu conheci um monte de gente legal Um monte de gente maravilhosa E tipo E eu acabo me sentindo mal Por não poder falar com essas pessoas Por não poder falar muito com essas pessoas É até por isso que eu faço as lives de Pony e tal Não é tipo uma live Séria Uma live onde eu vou jogar um jogo Entendeu? É uma live mais para Interagir gente Entendeu? E eu estou falando isso Porque nas últimas lives de Pony e tal Que teve Eu já vi gente xingando Gente falando mal Falando Gente julgando O vídeo Sem tipo Ver o que o vídeo se trata Entendeu? Tem gente que vem lá de fora Do canal Para ficar comentando merda Entendeu? Como aconteceu da última vez Daí a pessoa Ou aí eu acabava respondendo A pessoa A pessoa ficava brava E dava deslike Ou se desinscrevia do canal Entendeu? E isso não é legal Entendeu? Isso não é legal Você tem que respeitar Só pelos seus gostos Eu gosto de Malheir o Pony Eu gosto de Malheir o Pony E aliás Esse jogo também É o único jogo live que tem E também porque vai lançar O novo do Lailers of Equestria Que é domingo Vai lançar domingo Que vai ter um vídeo Especial Que eu vou gravar com ele Junto com algumas pessoas Sim Com algumas pessoas Então galera Quem estava com saudade De conversar comigo Quem estava com Quem entrou na Universidade E tipo E conheceu a Universidade Pelo meu vídeo Pelos meus vídeos Falando sobre a Universidade E sempre quis me conhecer Você vai ter essa sua oportunidade E também se você é inscrito O meu sempre quis aparecer No meu canal Vai ter a oportunidade Vai aparecer como se fosse Sem o seu áudio Vai aparecer Mas tu vai aparecer aqui na live E como é que vai funcionar? Eu vou deixar O link do chat da Universidade Do chat da Universidade Lá no grupo da Universidade Lá um monte de gente Vai poder entrar Conversar Durante a live Eu vou responder Alguns comentários Dos inscritos Eu vou tentar Vou tentar fazer O meu máximo Nessa live Ok galera? Então não se preocupa Tá? Beleza? Então galera É só isso Espero ver todo mundo Do tanto da Universidade Como todos os meus inscritos Lá na live Para conversar comigo Galera Beleza? Então espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Clique no gostei Adicione as favoritas E compartilhe galera Esse vídeo aqui Para que mais gente Possa entrar na live E conversar com a gente Beleza galera? E para que tenha mais Inscritos novos E mais coisas novas Para cá Porque Obviamente Quanto mais gente Quanto mais gente Tendo na live Tipo Mais gente Vamos ter mais gente Para conversar Entendeu galera? Então beleza galera Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Eu prefiro gostar Eu já falei Uma pá de coisa Então Então Galera Cala o Tejog Falando Cala o Tejog Desligando E até o próximo vídeo Antes que eu comece A gaguejar de novo Fui galera!